Olá pessoal o meu nome é Claudio log e a gente vai fazer o primeiro tutorial para vocês conhecerem o after effects que eu concordo ele tem uma interface muito complicada para vocês terem uma ideia primeira vez que eu instalei ele acabei desinstalando porque eu não sabia fazer absolutamente nada esse primeiro tutorial para as pessoas que também estavam na minha situação naquele tempo então vamos lá eu o que eu fiz foi sobre o software o after effects essa interface é a cara do software quando você abre ele eu garanto que eu fiquei aqui feito um panaca e não sabia nada mas isso é muito normal é um software muito poderoso muito complicado e até hoje eu ainda estudo todos os dias porque tem uma infinidade de coisas para mim conhecer mas eu quero repassar um pouco daquele conteúdo que eu já sei para quem está começando agora bom o after effects para quem não sabe e o próprio nome diz após os efeitos né after effects é um é um software usado na pós-produção de vídeos pós-produção quer dizer depois que você já fez o vídeo e você quer aplicar alguns efeitos algumas algumas brincadeiras algum alguns é nomes enfim é uma é você tem uma opção infindável quase acredito que 40 por cento do que a gente vê na televisão é criado em after effects então vamos lá gente para mim não me estender muito ao abrir ele vocês vão ver essa interface não acontece nada você por mais que você clique aqui clique lá você realmente não acontece nada porque você o after effects é como você começar a criar um livro desde a primeira página para você criar um livro você tem que ter um livro e isso você vai conseguir aqui aqui define a composição quer dizer o lugar onde você vai trabalhar eu vou me explicar rapidamente existe duas formas de você fazer isso né composição mil composition uma nova composição nessas abas a gente não vai se ater muito a isso que isso é para vocês terem uma ideia inicial do software é onde você define o que vai ser tudo aquilo que você produziu aqui por exemplo você escolhe a configuração do vídeo ntsc nt pau m enfim nós estamos usando aqui ntsc d1 widescreen imediatamente ele já aplica a medida do vídeo que está 872 de largura por 486 pixels de altura square pixel aqui duração é isso é o que mais você vai usar tá a definição ea duração do seu vídeo aqui eu definir para 20 segundos você poderia definir para 5 segundos 7 30 segundos enfim e a cor inicial da sua tela vamos dar ok para não se estender nisso para vocês poderem entender já apareceu a janela então aqui nós temos a composição na parte de baixo já apareceu o ponteiro da composição com os 20 segundos que nós definimos então esse ponteiro você pode movê-lo ou você dando pra ele vai começar a rodar como nós não temos nada lá nada acontece então o passo inicial criar uma composição agora nós vamos criar um primeiro efeito básico para vocês terem ideia tudo no after ele ele como é é da família da adobe ele é feito sobre leires leires e imaginem vocês que sejam folhas transparentes onde você vai criando então você pode criar dezenas de efeitos um se sobrepondo ao outro como eram feitos desenhos animados antigamente nas folhas transparentes de papel então a gente vai criar um novo leire que é para criar o efeito se não não consigo aplicar efeito aqui então então nós temos voltando aqui tá vamos entender essa interface nós temos aqui a janela da composição é onde você vai ver acontecer tudo aquilo que você produzir nós temos aqui a janela do do projeto que é conjugada com a do efeito com então o projeto aqui vai aparecer tudo que você for colocando aqui como nós só temos uma composição tá aqui a comp1 no efeito vai aparecer os efeitos aplicados em cada leio que você aplicar efeito nós não temos nada nada aqui na parte de baixo vai aparecer o leira aplicado e vocês vão poder tomar algumas decisões e aqui como eu já disse é o time line a linha de tempo onde o filme está acontecendo e pode ser controlado ok a nossa direita nós temos aqui os botões como se fosse de um play aqui é play volta retorna pula enfim aqui você tem as opções de áudio né e aqui você também tem as opções de efeito para aplicar então os efeitos estão basicamente todos listado aqui o que é importante saber é que existem duas coisas no after effects é que torna ele uma interface muito poderosa quando você instala o after effects dependendo da versão que você instalou eu tô usando a versão por exemplo cs5 ele tem um número de plug-ins de efeitos nativo quer dizer ele já vem com alguns efeitos que são do próprio software e também existe uma infinidade de efeitos ou chamados plug-ins ou presets que são fabricados por terceiros então muitos dos efeitos que vocês vão ver aí no youtube ou em algum lugar você vai falar ué o meu não tem porque ele não é nativo então depois você pode depois de instalar o seu after effects e ficar um pouco mais íntimo dele e colocando mais efeitos no after effects então é por isso que muitas vezes vocês não vão achar aqui aquele efeito foi aplicado naquela composição então ok aqui são os efeitos aqui ele apresenta o time line aqui o que você é vai fazer com lei a composição efeito e aqui em cima alguns comandos que são básicos também ok nós vamos a ter muito a isso agora porque eles são muitos e nem sempre você usa a maioria deles mas para vocês terem uma idéia então eu criei a composição vamos criar o primeiro lei da primeira folha de papel transparente o leia então eu vou aqui em leia aí importante é que se você não está clicado na janela ele não vai aparecer acesa a opção então se acontecer isso basta vocês ficarem aqui aqui embaixo agora ele aparece mil leia nós vamos trabalhar agora aqui você vai ter várias opções de ler o texto o sólido as luzes as câmeras os objetos nulos o shape layers os ajustement layer e o adobe photoshop file então não vamos nos ater nisso agora eu vou criar um lei sólido um papel em branco aqui é opção ele vem quase que sempre na mesma medida da composição que você criou eu vou dar ok ele está criado aqui o novo lei nada acontece porque não tem nada nele ainda então vamos aplicar o nosso primeiro efeito eu vou aqui efeto vou escolher o tape code importante você saber que esse tape code que eu estou usando ele também não é nativo eu acabei vai estar instalando depois mas como nós estamos só ter uma ideia do que o programa pode fazer nós vamos escolher aqui as partículas ou o particular ok ah não vi nada você não viu mas você ele já veio aqui para janela de efeitos control todos os parâmetros que você pode alterar nas partículas vamos ter uma idéia agora o que vai acontecer eu vou dar play e aí estão as partículas sendo criadas aí no after effects eu pedi um efeito desse ele me deu tá quando eu dou play pessoal é eu tenho um computador relativamente rápido ele não é uma máquina de última geração mas não é uma máquina também muito fraca talvez na sua máquina possa ficar muito lento para acontecer isso e mas isto é normal porque primeiro ele renderiza o efeito para depois você vê-lo e em tempo real então não se assustem com isso não tá as partículas estão aqui como eu disse ele veio aqui por efeitos control então eu vou aqui ele tem centenas de parâmetros e os efeitos são vastos e como eu disse esse tutorial para vocês terem um contato só com o interface emite eu estou emitindo aqui 100 partículas por segundo ah eu quero mudar isso eu clico em cima e ponho para 900 olha o que aconteceu encheu de partícula no time line aqui no frame 00 partícula ele começa a criar o opa pronto tá agora vamos aqui para o partícula aonde eu vou definir a partícula vamos aqui a cor opa essa aqui é fácil aqui eu quero vermelha do ok nós já temos partícula vermelha a mais porque usar o after effects além disso de definir os parâmetros você pode também definir os movimentos por isso que você vê aí o pessoal atirando raio pelas mãos caindo partícula saindo fogo porque você define a posição que isso vai acontecer só para vocês terem uma ideia eu vou me meter e eu tô aqui com meu ponteiro eu vou no 00 então aqui a posição xy tá isso é uma coisa também importante é o after effects embora não seja uma interface 3d ele simula muito bem o 3d na posição então nós temos sempre na maioria das vezes esses parâmetros o x né né o y e o z que a profundidade para o fundo ou para frente então vamos definir só o xy eu vou clicar aqui olha ele tá aqui no meio né eu vou aplicar a ao eu quando eu clico nesse reloginho que é o chamado stopwatch deles ele vai criar um ponto na primeira posição que eu escolhi então na primeira posição eu quero que essas partículas que eu criei vou arrastar aqui olha estejam aqui você vê mudando lá né 150 170 aqui tá em 10 segundos aí eu arrasto meu ponteiro até o 10 eu quero que essas partículas venham sendo emitida até o outro lado da tela ok quando eu arrastei gente eu tô com o stopwatch aqui aplicado ele já criou outro ponto a como é que eu vejo isso é fácil vocês que vocês cliquem aqui aqui nesse ler certo aperta a tecla u do seu computador olha aqui dois pontinhos tá vendo primeira posição e segunda posição isso é chamado de quem fame né a chave do fame aonde ele está só para vocês porque vocês vão ouvir muito isso no nos tutoriais que aí flames topwatch essas coisas agora vamos ver o que aconteceu eu animei a posição vamos voltar lá na primeira posição e agora vou dar play novamente para ver lá o efeito está se mexendo tá indo de um lado para o outro conforme eu defini aqui então é isso aí pessoal vocês primeiro criam uma composição cria um novo lei e vai explorando os efeitos que vocês têm aí só para vocês terem uma ideia também esse não tutorial para aprender a ensinar ninguém a fazer nada ainda é para vocês terem um contato o primeiro contato com interface eu posso por dezenas de efeito na mesma hora na mesma condição para isso eu vou aplicar um outro lei lei mil sólido a mesma coisa do ok ele criou ficou em cima da partícula ele está em cima nós não estamos vendo a partir com ainda vamos aqui criar uma nova partícula vai ter cold particular olha como eu criei ela nativamente ela era branca ea outra tá por baixo vamos deixar ela aí mesmo ea outra acontecendo ao mesmo tempo então vocês vão ter uma ideia que já tem dois efeitos acontecendo na mesma composição eu tenho dois fãs aliás dois sólidos né esse só eles também para você não se complicar o software permite que você clicando nele apertando enter você vai dando o nome que você quer então nesse aqui por exemplo eu vou chamar de partícula branca esse daqui eu vou dar enter ele vai abrir para mim pôr o nome o partícula vermelha por exemplo aí eu não me perco mais eu sei onde está cada coisa é porque é isso porque eu posso querer mudar essa posição da partícula vermelha ela não ficou muito boa só para vocês terem uma ideia então aqui ela vai até o outro lado quando chegar aqui vamos supor que você queira que ela volte ok então nós vamos lá vendo a posição x y agora e vou fazer o seguinte eu vou arrastá-la de volta aqui na tela né posição x y ela tá aqui eu adiantei que até os 10 segundos ela estava aqui agora até os 16 segundos eu vou fazer que ela volte para o outro lado ok por isso que você é bom você nomear para saber onde é que você está mexendo então o que vai acontecer agora a branca vai continuar no meio que eu não me encher a vermelha vai até outro lado e volta é isso aí gente o meu nome é cláudio e esse é o primeiro tutorial para quem ainda não mexer nós vamos fazer outros aí aperfeiçoando a ensinando vocês a criar em alguns efeitos básicos e muito obrigado 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 obrigado